Os preços do milho e da soja subiram muito no último ano. A avicultura tem sofrido na pandemia com os altos custos de produção e já tem granja endividada por causa disso. Esta granja em Suzano, na Grande São Paulo, descartou as aves mais velhas por causa do alto valor da ração. Em 2019, eram 50 mil codornas, produzindo 42 mil ovos diariamente. Este ano, são 30 mil que produzem 24 mil ovos por dia. Além disso, para manter o negócio aberto, a granja tem renegociado as dívidas. Nós negociamos com os nossos fornecedores uma maneira de como poderíamos saldar a dívida. Então, isso foi bastante importante porque os nossos fornecedores entendem a nossa situação e uma das maneiras foi renegociando o prazo, mas sempre cumprindo as nossas obrigações. A alimentação para os animais é produzida aqui na granja. O consumo é de 25 toneladas por mês. Com a pandemia, os custos aumentaram cerca de 70%, principalmente por causa da soja e do milho, que são a base da ração. O reajuste do milho foi mais forte, quase 115% de reajuste de um ano para cá, antes da pandemia e com relação ao mês atual. Os aumentos não foram só da soja e do milho. Houve reajuste no diesel, energia e embalagens. A embalagem plástica, por exemplo, a embalagem de papelão, subiu 100% nesse período. Nós tivemos que trabalhar durante todo esse período de pandemia em torno de 10% a 12% a mais de funcionários, justamente para substituir aqueles funcionários que apresentam algum sintoma e que ficam em casa durante 5, 10, 14 dias. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, tem buscado soluções para ajudar os produtores. Uma série de ações, entre elas, a desoneração do PIS e COFINS nas importações. Já conseguimos, nesse caso, a suspensão da tarifa externa comum das importações de milho e de farela de soja. Estamos trabalhando nos cultivares de inverno, especialmente na região sul do Brasil. Obviamente, essa é uma questão de médio e longo prazo, mas temos trabalhado muito forte para viabilizar também as culturas de inverno. A gente procura sempre ser otimista. Então, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, junto com os nossos colaboradores. Eles sabem que não está fácil para ninguém. A situação está bastante complicada, mas a gente sempre vai manter esse otimismo. que, por mais que estamos passando por uma turbulência, mas no final há aquela bonança no dia seguinte. Então, é isso que nós esperamos, que as coisas logo passarão e a gente sabe que o segmento se tornará rentável e aí a gente vai se administrando da melhor maneira possível. E aí a gente vai se lembrar, e aí a gente vai se lembrar. E aí a gente vai se lembrar.